Música 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 Eu no bailão, ela com o poposão O poposão no chão, o poposão no chão O poposão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela com o poposão O poposão no chão O poposão no chão Tán thoải mái luôn, chương yêu các bạn ạ O poposão no chão Sabe que sabe, basta buscando de mim, bam, bam Vem, prévate mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia, con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí, tengo la pieza Estamos curasados de flauta, hemos pasado Nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazado Yo mando una bala que te caiga atrás Tu dije que no da para, ven y parate a pelear Almoja hasta los dientes, la mura y la garganta Pasado de piqueta en la calle, nadie me aguanta El hip es la bestia, la para, la planta Trescientos mil dólares por el party, nadie me aguanta No le van pa' bajo, yo... La 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 I really like some party I really like your body I really wanna get dirty I think you're such a hottie Slow dancing in the bar Feenbo, but don't make, ma gib a ground y shit, mon fee Say, jean, we alli tic, bev Aaaah, y'a, a, 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 a You think I'm lost, falling apart But your lies just made a stronger heart My life is just about to start Now, I don't need your wings to fly No, I don't need a Nós somos as escondidas Digo que o que o céu vai para lá Taca a xereca pra mim É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco получить는데 É que hoje vai ter mindset Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal